Se você tá montando seu enxoval aí e quer renovar sua casa, tem boa opção aqui na Rainha dos Bordados. Eles têm toda a linha de tapetes, você vai encontrar preços bons. Tem tapetes feitos à mão, tapetes industrializados de marcas famosas, Jota Serrano. E, por exemplo, aquele tapete ali, Jota Serrano vai sair pra você por 55 reais. O preço muito bom é de 1,55 por 2,35 e tem uma variedade enorme que você vai encontrar aqui. Na parte de cama, mesa e banho, tenho aqui um jogo de casal de lençol, três peças. Esse por um preço muito especial também. Seis reais e noventa centavos, você usa aí pra bater no dia a dia, porque o preço tá muito bom. Aqui tem uma coxa com duas almofadas em matelacê, essa estresse de casal, dez reais, gente. Olha o que tem de estampas pra você escolher aqui na Rainha dos Bordados. Todas as coxas vêm com duas almofadas. A parte de cortinas, eles também trabalham. Você tem aqui travesseiro por 1,50, acredite se quiser qualquer travesseiro. Tem o Softless e tem aquele outro aqui, a Atenburg. O mesmo preço, 1,50 reais, você não compra mais nem chocolate com esse preço. A parte aqui também de centro de mesa, de toalhinha de bandeja, do Nordeste, tem Renascença, trabalhos muito bonitos, tapetes, arraiolo. Você vai encontrar aqui na Rainha dos Bordados. Agora eu vou correndo lá pro fundo, que eu tenho mais uma oferta pra mostrar pra você, enquanto isso você vai dando uma olhada na loja. Jogo de banho, jogos bordados, toalhas pra banquete. Aqui eles trabalham com toda a linha de enxoval completa mesmo e com preço muito bom de promoção. Agora eu vou mostrar pra você, aqui esse edredom de casal, dupla face, também um preço bem especial. Tá saindo 25 reais aqui na Rainha dos Bordados. Tem outras estampas também, vem aproveitar, correndo a promoção até a próxima quarta-feira, eles vão ficar abertos no domingo também. Das 9 até as 5 da tarde, na rua Clemente Álvares, número 213, na Lapa. O telefone é o 261-2626, enxoval completo aqui na Rainha dos Bordados, com preço daqui, ó. Ah, tem mais uma coisa, hein? Toda compra ganha um brinde, esqueci, voltei, agora você ganha um brinde também, comprando qualquer coisa aqui na Rainha dos Bordados. Aproveite!